Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo que tenho o Febrocas e o Riklas. Oi. Bem-vindos. Tudo bem, meus caros? Tudo bem. Por aí. Também, está tudo a andar. Essas cripto-atividades estão a dar. Antes de começar já a disparar para as cripto-atividades, hoje vamos ter um convidado que vai entrar mais tarde. Um convidado surpresa. Um convidado surpresa. Nem eu sei quem é. Ninguém sabe quem é. É o convidado surpresa. É tipo Kinder Surpresa. Kinder Surpresa. Lá para metade do episódio vamos ter um convidado que vai falar de cenas. Cripto-cenas. E cripto-atividades. Portanto, eu vou-me despachar a tentar explicar as minhas, que não foram muitas. Mas vocês também tiveram cripto-atividades ou não? Sim. O que é que andaste a fazer de cripto-atividades esta semana? Eu? Pá, eu não tive... Sizesse que sim? Sim, disse que sim. Estava a mentir. Não, estou a brincar. Estive a mintar moedas gratuitas. Estive-me a divertir a mintar coisas. Fazer mintes. Free mintes. Pô. São moedas gratuitas, mas tens que pagar as fiches. Claro. Obviamente. E vale as fiches, pelo menos? É pá, depende. Depende no longo prazo. Possivelmente pode vir a valer. Especialmente, sim. É pá, a partir da noção, aquelas scam coins que o Kiko está sempre a queixar-se. É verdade. É uma carteira gratuita. Gratuitamente. Ah, e outro projeto top que também recebi, free coins, o Pulse Dodge, que é tipo... O Richard Lard vai fazer a Pulse Chain, não é? E alguém fez o Pulse Dodge. E pá, e essas moedas eram gratuitas para quem tinha feito o Sacrifice de Pulse. Pá, eu ainda tive bastantes. E aquilo valorizou. Tipo, vale para aí 7, 8 dólares. É ridículo. Pá, e agora pediram... Todo tempo tem um cão bomba. A melhor parte é que isto é tudo grátis. E eu curto esta cena de ser tudo grátis. E pá, e eles agora fizeram um projeto em cima disso que é tipo... Pulse... Não, é... Como é que é? Pulse Bitcoin ou Bitcoin Dodge? Pá, Pulse Bitcoin. Acho que é Pulse Bitcoin. É uma merda. Já nem sei. Que é tipo... Com essa Pulse Dodge, tu minas... Estás a ver? Uma moeda que se chama Azique. Não, tu convertes o Pulse Dodge em uma moeda que se chama Azique. Pá, que não é Azique. Tem outro significado. Agora não me lembro qual é. E pá, mas eu vou para o Kroger porque vale a pena. Pulse Dodge... Mas diz-me uma coisa. O Sacrifice tiveste que queimar moedas, não é? Uma espécie de queimar. Sim. Esse Pulse Dodge deu para o que sacrificaste? Ou ainda não? Repara... Pá, por acaso é uma boa pergunta. Pá, não, mas não andaste muito longe. Não andaste muito longe. Não, não, mas não andaste muito longe. Mas por acaso nunca fiz essa... Nem tinha pensado nunca nisso, realmente. Mas pá, é para tu ver o que eu estou ligando. Sim, sim, sim. Mas esses Sacrifice, tipo... É engraçado porque tiveste a queimar com perspectiva de ter lucro. Não queimas só porque sim. É certo, certo, certo. Mas como pá... É engraçado haver apenas um projeto que tivesse o lucro todo e de partir de ir para a frente... Sequer antes do outro ter sido lançado, realmente. Por acaso era... Isso era isso, era giro. É pá, e de fazer essas contas. Pá, agora assim não consigo responder. Mas também diria que não andaste tão longe. Há de já ser uma porcentagem relevante. Mas de qualquer maneira, pá, criar um pulse de Bitcoin que tu podes, tipo, queimar pulse de olhos, recebe... Trocas por uma UED que é a ZIC, mas a ZIC significa... Pera, pera. Para ter rindo. Não é na circuito. Não, não, não. Não é o Application Specific Integrity Circle. Não é esse. Application Specific Internet Currency. Eu adoro as merdas com o pessoal em vez. E depois com isto, o que tu fazes é uma espécie de minimização. Pá, fazes take daquilo e, tipo, basicamente, queimas essa cena para receber outra cena, basicamente. Que é a pulse de olhos. É bastante parecido com o Profovor. Não, não é não a pulse de olhos, que é a pulse de Bitcoin. Eu fico super confuso, meu. Desculpa. Até eu fico super confuso. Mas pronto, é isto. Não me admira tanta coisa. É tantos mimos, meu, que eu, pá, até fico... Mas a pulse já está a funcionar? Não. Até se não é de sim, mas a pulse não. Pá, e o gajo agora vai... Tipo, a cena da pulse é que ele tinha sido feito sobre a prelia. Que é tipo o algoritmo de consensos da BSC. Só que tem uns quantos bugs um bocado, pá, chatos, digamos assim. Pá, que se queres aumentar o número de validadores, tipo, corres riscos. Pá, um bocadinho grandes, basicamente. E então eles optaram por fazer forte do Ethereum 2.0, basicamente. Portanto, pá, ainda vai demorar um... O pessoal lá acha que não, mas eu acho que ainda vai demorar uns meses até sair. Pá, ainda bem. Quanto mais tempo, melhor. Sim, sim, sim. Menos que quando sair, que saia fixe. O Ethereum 2.0 também demorou bastante tempo a sair e agora, tirando pequenos pintelhos, está a funcionar. É, sim. E tu? Reclas, tiveste criptoatividades? Além das normais? Epá, eu... Criptoatividades... Talvez, ando aqui na pesquisa do que é que há no mercado de carteiras de Bitcoin e de Lightning. Alguma descoberta? Algumas descoberta. Olha, por acaso, tive uma descoberta, que é a existência de uma... Já existe há dois ou três anos, mas nunca tinha visto antes. Que há uma versão de Lightning que se chama Hosted Channels. E o que aquilo faz é uma versão... Aquilo é uma versão custodial, que utiliza Lightning, mas em que tu não ficas 100% dependente do Service Provider. Ok. Ou seja, se o canal é criado pelo Service Provider, mas tu, no lado do cliente, ficas com uma prova de que aquele Service Provider te deve x satoshis. Enquanto que se utilizás uma carteira 100% custodial, não consegues sequer saber isso. Se o servidor for à vida, não tens recurso para... Ok. Mas enquanto ficas com a assinatura do teu lado, caso que queres ser tu a fechar o channel, será isso? Ah, não. Não. Ela continua a ser custodial, no sentido em que o servidor é que tem o controle... É que tem as chaves, é que tem o controle do canal. Sim. Ou seja, certo. O servidor faz o controle do canal, mas então o que é que tu consegues fazer com essa chave? Aquilo que tu tens é uma prova criptográfica de que aquele canal... Existe. Existia, sim. Ok. Se o servidor for à vida, consegues queixar-te de algum lado e dizer... Olha, mas eles deviam... Consegues... É isso. Consegues tentar processar alguém. Sim. Que procuras. Deixa-me... Já que estamos a falar de Lightning, Riclus, e tu... Pá, tu estás sempre um bocadinho mais dentro de Lightning e de Bitcoin do que eu... Pá, eu estou interessado numa... Não estou menino numa coisa. Tu achas que... Tu achas que o mecanismo corrente de Lightning, ou seja, as implementações... Talvez a implementação mais usada de Lightning, achas que ela é suficientemente boa para uma adoção já mais em massa, tipo numa próxima bullrun em trabalho da gente, ou achas que ainda tem muitos problemas do género, pá, os canais fecharem, poderes ficar a perder as moedas, etc, etc. Ou seja, achas que isso ainda é um risco muito grande, ou pá, hoje em dia já é... Perder as moedas, acho que não tens esse risco... Certo. Neste momento, sinceramente, acho que já está maduro o suficiente para isso. Mas tem esse problema de os canais fecharem sem tu quereres, porque o teu parceiro fechou o canal, por qualquer razão, e então fechou do teu lado também. E então, e depois o problema é que há certos servidores em que demora, tipo, uma ou duas semanas, até teres acesso aos satoshis de um canal fechado. Ok. Esse é o maior problema neste momento. Ok. Ou seja, mas estás sempre dependendo do que o servidor, de alguma forma, tenha um backup. Sim. Estás dependendo do que o servidor esteja a funcionar em condições... Sim, certo. Pronto, é um... Basicamente é um Lightning custodial. Não. Neste caso, não. Aquilo que eu estou a dizer é, mesmo não custodiá-la... Certo. Para o que o Febrocas perguntou é, mesmo que tenhas uma carteira não custodiá-la, os teus canais podem ser fechados à força. Exatamente, exatamente. Porque o gajo do outro lado pode forçar o fecho do canal. Sim, se ele quiser terminar e ficar com os bitcoins do lado dele, pode simplesmente fechar o canal e pronto. Sim, sim. Tu não perdes fundos... Exato. Mas assim é, para... Voltar-te a abrir um canal tem um custo, não é? Não te sei dizer porquê, mas para recuperar depois as tuas BTCs, demora X tempo, acho que eu vejo malto a dizer duas semanas. Fica em time lock, será isso? Acho que é um time lock, sim. Acho que fica com um time lock de umas duas semanas até... Faz-me sentido porque se o outro lado te força a forçar o canal, tens de ter um período em que tu possas reclamar. Isso a partir desse período é que os fundos possam mexer. Porque imagina que o teu node está offline por alguma razão e o gajo está a tentar ficar com os fundos. Mas como é que ele te fica com os fundos? Tu tens sempre uma parte? Ele tem sempre uma parte? Como é que ele te vai ficar com os fundos? Aquilo é um multi-siclo, tu podes pegar num estado anterior da carteira em que ele tivesse mais fundos do que tu e tentar fazer broadcast dessa assinatura. Certo, certo, está bem. Tens de ter um time lock, deve ser isso que o Rico está a dizer, em que tens duas semanas para poder contestar e dizer que tens uma assinatura mais recente e aquela é que é válida. Mas isso me parece que é um problema, ou seja, não é um problema, é uma feature, ou seja, é uma feature da network, ser peer-to-peer significa isso, não é? É que, pá, não há grande forma de contornar-se essa questão de, pá, é um peer, não é? Um peer quer fechar o canal, pá, é o que é. Ou seja, e o time lock também me parece fazer sentido, ou seja, tu, certo, se calhar há duas semanas é muito tempo, mas pronto, também não uso regularmente, também não posso estar a dizer, pá, mas percebo, certo, mas também isso não me parecem assim grandes problemas para, acho eu. Pronto, estou-te a dizer, esse será o maior problema ainda, mas é como tu dizes, é um problema super raro, não acontece frequentemente haver um force close do canal. E depois por outro lado, que é para a adoção, eu deparei-me com esta questão dos host channels porque é uma solução fixe para a questão da adoção, porque tu acabas por ter, por não ter que abrir um canal por cada pessoa que quer utilizar Lightning, dado que a solução acaba por ser custodial, não é óbvio? Mas parece-me, por exemplo, a Wallet of Satoshi, parece-me que é isso, diria, não? Da forma como usei sempre, nunca tive de abrir canais, aquilo era automático, não é? É bastante possível que seja semelhante, não te sei dizer porque aquilo é close source. Pois, pois, certo. Ah, isso é chato. Já, está certo. Meus caros ouvintes não usam close source, isso é estúpido. Sim, sim, completamente. O Zé porque foi o primeiro que me apareceu na altura no... Certo. Eu pensei, pá, eu quero fazer um pagamento... Mas é, aquilo é custodial, sim. É custodial, sim, sim, sim. Ou seja, mas lá está, muito provavelmente não usa host channels, usa um modelo custodial tradicional. Está tudo num sítio e eles fazem management dos fundos. Certo, certo. E o que eu até estava a falar com o Malman, pronto, que é uma discussão um bocado interna, que é se nos interessa realmente fazer uma carteira Lightning não custodial, ou se não é apenas uma ideologia que estamos a tentar impor aos nossos clientes. Pois. A maioria das pessoas não se vai preocupar com a questão da custódia. Mas que tenha algo que funcione. Há aqui um trade-off que não estou certo ainda de o que é que queremos fazer. É, lá está, é uma discussão interna. Se formos por aí, vai dar outros lados. Mas, pá, avançando. Carteiras de Lightning? Tens alguma preferência das que tens visto? Há uma muita gira para jogos que é a ZBD. Que aquilo está a fazer altas integrações com os jogos para tu poderes ter satoshis nos jogos e depois para poderes fazer mini torneios, tipo no Discord, ou quer que seja, esses jogos e depois recebes as recompensas por Lightning. Sim. E, pá, depois o que tu tens, algumas, a maioria que a gente já falou aqui, que é Blue Wallet, que é Full Custodial. Já cá tivemos o Nuno Coelho. Tens a Phoenix, que é a que eu gosto mais não custodial. Tens a Bitcoin Beach Wallet, que é completamente custodial. e tem uma solução para teres representação em dólares dos teus fundos, que utiliza só Bitcoin e um exchange. Ou se tens, peraí, tens representação em dólares, mas é Bitcoin. É Bitcoin, é isso que eu estava a dizer. A carteira só tem Bitcoin, mandas Bitcoin e recebes Bitcoin. Mas tens uma representação em dólares do teu salto. Mas isso todas fazem. Mas não te fixam os dólares. Mas só, não é só que ficar em dólares. Não é só que ficar em dólares, as ordens dos dólares. É, o teu saldo na carteira está em dólares, sempre. Ok. Ou seja, tu tens o valor de Bitcoin em dólares, equivalente àqueles dólares que tens na carteira. Ok, quando transferes... Se tens 100 dólares na carteira... Certo, tens 100 dólares em Bitcoin. Exato, sempre. Ou seja, nesse caso o Bitcoin está em custódia pelo pessoal que faz esse serviço. Sim, exatamente. Ok, certo. É uma carteira full com o seu de ele também. Pá, e tens umas cenas engraçadas que chama-se Lightning Development Kit, que dá para tu criares vários tipos de carteiras a partir desse SDK, é um SDK. Ah, isso é fixe. Se quiser desenvolver... Perfeito, não ajuda. Eu acho que a única coisa que faltava ao Lightning para ter uma adelação assim um bocado mais explosiva era Collared Coins. Ou seja, era tu que conseguiste ter tokens dentro do Lightning. Pá, se tu tivesses tokens dentro do Lightning... Sim, que é o que estão a fazer agora com o projeto do TARU... Certo. E do RGB. São dois projetos de tokens. Pá, espero que consigam, a sério, porque eu acho que... Eu, até eu próprio, ficava muito mais entusiasmado por utilizar Lightning. Pá, queria logo que, tipo, à partida... Pá, ia aparecer qualquer coisa que me ia logo trazer o bichinho para utilizar aquilo. Alguma pirâmide, um esquema de pirâmide qualquer, alguma coisa desse sistema. Sim, sim, havia logo um pãozinho qualquer para tu entrar. Um pãozinho, exato, era isso, um pãozinhozinho qualquer, tipo, saudável. Se calhar, eu diria que é uma boa altura... Visto que ainda não existe, era uma boa altura para investirmos, aprender como é que funciona para fazermos o primeiro. Exato. Não é difícil, é... Normalmente dão-te o dinheiro e tu não me dás de volta aquilo que disseste que ias fazer. Normalmente é assim que funciona. Sim, sim. Mas, pois, pode dizer que há um token em Lightning. Somos o primeiro token em Lightning. Exatamente. O primeiro token pãozinho em Lightning, certo, certo, certo. Sabem como é que funcionam os tokens em Lightning e, em cima, os tokens feitos, em cima de Lightning. Não me faço ideia como é que será o esquema. Aquilo tens... Chama-se client-side validation. Que do lado... Tem uma rede off-chain à parte, em que tu... Uma rede off-chain? Sim, tens uma segunda rede off-chain. Estás a ver? Ou seja, tens a rede de Lightning que já é off-chain. Certo. Pronto. E tens uma outra rede... Off-chain em cima de Bitcoin. Sim. Ou não em cima de Bitcoin. É simplesmente uma rede off-chain. É uma rede. Tens uma rede de computadores... Dentro de uma rede, sim. Pronto. Que trabalha em cima de Lightning. O que aquilo vai fazer é... Mas é assim que vai ser o futuro. Pois, mas eu não estou... Ou seja, não estou a imaginar o esquema. Estás-me a explicar isso, mas eu não estou a imaginar o... Há de haver um endereço que é tipo um vault que recebe Bitcoin ou Lightning e Bitcoin e emite tokens, não é? Deve ser uma coisa assim, não? Não. Ok. Nem é isso. É que o é... Tens uma representação do token... Mas agora se após nossos ouvintes, que não estão a ver... Não são patrones e não estão a ver, o Rico está a fazer aqui o esquemático. Não é caralho? Exato. Não é caralho. Conta a tecnologia holográfica. Vocês estão a perder aqui uma cena incrível. Mas pronto, continua Rico, desculpa. Continua Rico. Opa, e aquilo... Não consigo também explicar ao detalhe, ao máximo detalhe, mas aquilo é... Tens os dados, os tokens, do lado do cliente. Imagina como nas Colored Coins o que tu tinhas era up returns no Bitcoin. Exato. Pronto. O que tu tens aqui é o MAS, que fica committed no Bitcoin, ou melhor, nessa rede of chain, e que depois vai movimentando na rede Lightning, e que tu podes validar os teus saldos dessa moeda através dessa rede of chain, que está sempre criptograficamente verificável, para teres a certeza que ninguém te está enganando os saldos. Pai, isso é interessante. É interessante. É um esquema bastante... Era fixe eu arranjar alguém que percebesse mais disso do que eu, para vir cá explicar como é que isso funciona ao certo, mas não há muita gente a trabalhar nisso, pá. Pois, isso é pena. É, há muito pouca gente que isso é relativamente recente. E deve ser difícil também, de certeza absoluta. É pá, bué, e... Claro, não tem muita criptografia. Dos projetos, que é o RGB, aquilo é quase só desenvolver por um gajo. Não dá para fazer com o Solidity ou o Riclus. Pá, se desce. Olha, eu estou muito de explicação, Riclus. Peço desculpa, não percebi muito, mas gostei dos desenhos. Parece um artesanato das caudas, que aí fizeste, mas está muito giro. Sim, eu peço desculpa não ser o mais, enfim... Sim, mas vamos ver se arranjamos ao tempo. Eu ouvi falar disso, nem que seja em inglês. É pá, mas lá está. Se já do Lightning é difícil arranjar, esta merda ainda mais difícil é, porque há mesmo muito pouca gente a trabalhar nesta área. Mas achas que há muito pouca gente, porque não é interessante, ou só porque é difícil? Responde, responde aí. Porque não metem um token de pãozinho ao barulho, não é para ganhar dinheiro. É aí que nós temos que tentar. Deixa-me acrescentar. E pá, mas por acaso goste-me no ponto que eu acho que é crítico, que é, mano, pagamentos não é sexy, não é o que o pessoal quer. No final do dia, a verdade é esta. Imagina-me, pá, para a maior parte das pessoas, não é, que estão dentro de cripto, pá, o que é... Para quem já está em cripto, não é algo que desinteressa. Pronto. Não, mas aqui a ideia é tu poderes fazer mímica a qualquer smart contract de DeFi em cima de mais. Isso. Pronto, isso é que eu acho que é parte de mim. Só que a questão é que o projeto, como não tem um token qualquer a fazer o funding, em que tu possas fazer pump-end-ups e ganhar mais dinheiro ainda, não há muita gente a trabalhar neles. É só os corno-livros é que trabalham naquilo, estás a ver? Certo, certo, certo. O primeiro passo é convencê-los a fazer um token. Como é que se chama a empresa? Da Elizabeth Stark, que é Lightning Labs. A Lightning Labs fez um raise, acho que foi 80 milhões só para desenvolver esse protocolo. Isso é top, pronto. Isso é top. Mas lá está, 80 milhões parece-se muito dinheiro, mas se é uma coisa difícil, no maior tempo, não é mesmo. É porque tem que ser bem feito. Ainda não está minimamente flashed-out a versão deles. O RGB é que está mais perto de produção, acho que mais ou menos ou dois estando. E acho que fica a funcionar. E outra pergunta, que eu até acho no final do dia que é a pergunta mais interessante, que é, Lightning é uma tecnologia de canal de pagamentos, ou seja, aquilo é um bocadinho transversal, a partir de dar para implementar a cross, pronto, cross, exatamente, cross protocol, digamos assim, portanto, era possível, eventualmente, haver uma forma de transmitir e-token, inclusive a WBTC, e tokens relativos ao Bitcoin que existem em Ethereum para a Lightning Network, que era uma coisa absolutamente gira. de fazeres o contrário, não é? Em vez de teres WBTC em Ethereum, tinhas WETH em Ethereum. Certo, certo, certo. Já agora, por acaso, não sei como é que está os desenvolvimentos disso, até acredito que estejam parados, mas a questão dos Atomic Swaps em Monero, na altura em que eles começaram a desenvolver isso, falou-se que com o esquema que está a ser usado para o Atomic Swap, muito possivelmente é possível transportar Monero para Lightning, uma espécie de Lightning, não o Lightning do Bitcoin, mas... Mas sabes que eu continuo mega bearish nos Atomic Swaps, acho que nunca... Não é incentivo. Não é questão de incentivo, é a própria tecnologia, imagina, uma swap é eu chegar e querer trocar uma quantidade arbitrária de moeda. Um Atomic Swap eu tenho que trocar com alguém que tem aquela quantidade arbitrária de moeda também, porque não é uma pool, ou uma pool de liquidez tipo um Uniswaps. Isso é que é o problema. Por isso é que, por exemplo, as AMMs, Automated Market Makers, ou seja, Uniswaps, etc. Isso é que eu acho que é brilhante, que é tu não tens um gajo que tem de ter a mesma ordem que tu. Isso é estúpido, eu quero é uma pool, basicamente. Por isso é que eu acho que a Atomic Swaps é tipo, como tecnologia... Não precisas... Sim, sim, não precisas que ela tenha exatamente a mesma ordem que tu. Olha, uma Brits não é uma substituição de uma Atomic Swap, se tu fores bem a pensar nisso. E as Brits dão-me para ter uma moeda Axe, ainda... Olha, esta semana houve mais Axe de Brits. A Brits não é bem uma Atomic Swap. Não, 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 substituição, não é? Não, é uma substituição. Eu quero transferir uma moeda de um lado para o outro, não é? Uma Atomic Swap também é um cara disso, não é? Mas transferes a mesma moeda de forma... Certo, transferes a mesma moeda, é verdade, é verdade. E tens uma parte em que tens de confiar. Tens de confiar. Certo, é verdade. Não, não, mentira, por acaso não. Bom, não. Tens de confiar que o resto é emitido tocando do outro lado. Tens de confiar que ele tem emitido tocando do outro lado. Tens sempre esse problema, certo, certo, 100% verdade. Aliás, quem resolver esse problema vai criar um protocolo épico. Mas, mas realmente tens razão. Mas na mesma lógica eu continuo a achar que entre as duas tecnologias tipo o Atomic Swap ou uma swap normal, estás a ver, sei lá, acho mais interessante uma swap do que uma Atomic Swap. Por causa só daquele fator de tipo a ordem tem de ser idêntica dos dois lados e são-me estupidez. Epá, o Atomic Swap tem um defeito que é que, é o que estás a dizer, não, é o que estás a dizer, não, não tens incentivo para ter ordens abertas por exemplo em Monero. Porque, pá, se o preço for muito parecido a partir de baixo ter um bitcoin tens uma grande probabilidade de vir a ter um bitcoin que está manchado está tendo por alguma razão. Ou seja, muito possivelmente Atomic Swap em Monero compensa alguém ter uma ordem se tiver ciente que pode ter um bitcoin pode vir a ter bitcoins que vão estar em listas que não vão ser fáceis despachar e que vai ter um lucro razoável com esse bitcoin em relação ao mercado. Isso para já ainda não acontece. Atomic Swap são um nice to have mas o mercado não está minimamente desenvolvido por agora. Mas a tecnologia existe, pode ser com um dia venha a ser bastante usada. Vocês já falaram das vossas criptoatividades falta a minha que é uma bosta mas pronto é a minha criptoatividade que é estou fora do meu país quase estou fora do continente e tenho andado aqui pelos lados por andando a espalhar autocontos de Monero depois de ter espalhado bastante autocontos de Monero lembrei-me que voltei-me e ando com t-shirts de Monero qualquer dia o pessoal daqui apanha-me e dá-me uma carga de porrada. É certo. acho que vou ter que mudar de documentário mas pronto. Faz tempo de mudar a estratégia. Boas noites Stiguin como é que é? Tudo bem? Olá Tiago. Olá tudo bem? Tudo bem. Olá pá prazer estar cá. Já acompanhei isto há algum tempo isto é o pico da minha carreira estar aqui. A partir de agora é só descer meu já sabes. E a partir de agora já. E na nossa boa tradição nós normalmente quando fazemos o episódio o mercado acaba por cair portanto já sabes que amanhã vai estar bom para comprar ou daqui a bocado vai estar bom para comprar quando acabarmos o episódio. Espero que sim. Esperamos que sim. Nós já falamos de imensas coisas já falamos de Bitcoin de Lightning o que é que nós já falamos mais? Já agora podemos dizer o teu nome Tiago? Claro. Completo. Sim, sim. Pronto. Temos connosco isto claramente foi bastante programado temos connosco o grande Tiago Pratas faz uma pequena introdução a ti como é que chegaste às criptomoedas? Good story. Eu acho que a primeira vez com que comprei não, mentira acho que isso começou um bocadinho antes eu acho que a primeira vez que ouvi falar de Bitcoin foi por causa da Silk Road não, mas que quer comprar na altura quem nunca quem nunca quem nunca não pá mas na altura eu tinha 14 anos mas eu pá aquilo acabou-me por interessar o facto de conseguires ter aquele mercado que funcionou de forma paralelada achei aquilo interessante e acho que foi que me deixou o bichinho para a Bitcoin mas depois é pá eu só pá em 2015 2016 é que consegui comprar Bitcoin comprei pela primeira vez Bitcoin e depois foi tipo down to the rabbit hole tipo pá eu acho que toda a gente começou com mais aquela parte de interesse tipo pá fazer dinheiro e ver como é que aquilo funciona mas depois acho que acabas por ficar pela tecnologia e por este sistema alternativo que a Bitcoin estava a criar não ficaste com os ponzes não acredito não posso acreditar pá que ilusão estou a brincar continua depois trabalhei em várias várias cenas de cripto trabalhei tipo em fundos estive no Dubai como trader para um fundo de investimento trabalhei para a Stacking Rewards como analista e agora sou a DeFi Business Developer para Anchor e pronto dou o Business Developer dos produtos de DeFi que eles têm já estivemos cá alguém para Anchor? eu acho que não estás falando de dizer então o que é que é a Anchor? sim boa ideia só por aí ainda bem que temos que há o Riklis meu pô ok é pá basicamente a Anchor dá o core business da Anchor são RPC nodes ou seja nós temos tipo o Ave usa os nossos RPC nodes e nós temos outros grandes protocolos que usam os nossos RPC nodes que é pá basicamente sempre que é preciso fazer uma call na blockchain para executar alguma coisa a malta usa os nossos RPC nodes mas eu não estou nessa área o que é que é um RPC node ao certo pá nunca ouvi o termo infura uma coisa assim infuras tipo do género furas infura tipo o infura é tipo o infura é tipo a Anchor então o infura pá mais ou menos mais ou menos porque a Anchor tem mais serviços que o infura ok parece-me que sim é tipo o infura ok é pá é deixar de fazer tipo a API calls as cenas especificas que te passam ok não me levei mal eu não estou nessa área a cenas sim sim porque eu estava a falar em termos que eu não pessoalmente não conheci os nossos amigos podem não conhecer está mesmo para dar o entendimento qual é a tua área onde é que eu estou eu estou basicamente eu estou no Anchor Labs e o que é o Anchor Labs é tipo temos a estamos por baixo da Anchor estamos dentro da Anchor em que basicamente nós lançamos vários DeFi Protocols ou DeFi Products por exemplo o nosso core o nosso maior produto é Liquid Staking não sei se explica já ouviram falar explica ninguém ouviu falar disso explica Anchor foi não sei se já ouviram falar da Lido STI explica vais ter de falar de tudo ok começa no princípio não realmente no princípio como é que quem és tu como é que chegaste a cripto estou a brincar estou a brincar é pá ok Anchor foram foi o primeiro projeto a fazer Liquid Staking o que é Liquid Staking isto tudo começou com com Ethereum porque neste momento nós conseguimos dar stake a Ethereum mas nós não conseguimos dar redeem a Ethereum certo é certo e então o que o que Anchor faz e começou por fazer com Ethereum é ok nós corremos um nó nós tratamos de correr um nó fazem as validações vocês deitam os nossos Ethereum e depositam os nossos e tiramos connosco nós rodamos o nó nós distribuímos as rewards para vocês e tratamos disso mas o que nós vamos fazer é emitir um token que representa o vosso stake de Ethereum é o ST no caso da LIDL é o ST no caso da Anchor é o AI ok mas nós fizemos isso primeiro que a LIDL é importante os jatos de LIDL são maiores que nós eles têm uma estratégia diferente posso tocar posso tocar nisso e isto basicamente o que é que te permite permite que tu dês exit da tua stake antes e consigas vender esses tokens a preço de mercado e o preço de mercado neste momento é mais ou menos idêntico ou da Ethereum ou varia tem desconto tem desconto depende tem desconto faz sentido ter um desconto faz sentido mas nem todos têm um desconto eu acho que é importante que há neste ponto porque a Anchor normalmente não gosta muito de dar incentives para manter tipo um fake peg como por exemplo faz a LIDL primeiro porque a forma que nós temos de pagar os RPC nodes é com a Anchor ou seja quem quiser usar os nossos RPC nodes tem que pagar com a Anchor por isso a Anchor é o utility token por isso nós não conseguimos distribuir a Anchor de rewards como faz por exemplo a LIDL ou outros projetos para tentarem manter o peg e aumentar a liquidez também que é outro problema das capital ineficiência de liquid stacking podemos lá chegar também mas já agora falando nesse produto de staking se eu tiver Ethereum e quiser fazer staking posso pegar o meu Ethereum e fazer staking com o meu Ethereum transformá-lo em a HID ou é melhor ir comprar comprar ao mercado o que é que dirias? neste momento é melhor ir-te comprar no mercado porque neste momento existe um 12% de desconto ok e isto significa que tu isto faz sentido mas basicamente significa que tu se compras os Ethereum agora e esperaves até o Ethereum ser redeemable tu pegas nesses tokens vais ter a Anchor e dizes Anchor dá-me-os mas o Ethereum de volta e consegues ter 12% de premium mas lá está como estavas a dizer e isto faz sentido porque basicamente o que tu estás a trocar é o que tu estás a comprar no mercado não é mentira imagina tu tens uma stake tu tens o teu stake dito e tu tens estes received tokens tu quando vendes no mercado tu tens que recompensar quem está a comprar porque quem está a comprar está a comprar estes tokens que são tem muito maior risco de liquidez tens que confiar na Anchor e por isso esse risco tem que ser recompensado e esse risco tem que ser recompensado na forma de um desconto tu tens uma cena que agora fiquei a pensar e não percebi não percebi gostava de que se pudesses dissecar um bocadinho mais o tema tu tens que a Anchor não pode dar não pode dar token de reward mas porquê? é mais política de empresa que é não criar não criar é mais política de empresa do que propriamente do que propriamente a possibilidade diria sim sim nós temos tokens para distribuir nós temos que distribuir os tokens mas por qual é o objetivo de nos dar de luta a nós próprios certo porque a cena é esta é que depois tu usas os nossos tokens para pagar os serviços da RPC Note certo é utility token desse aspecto por isso não qual é a vantagem de dar de luta certo e é um problema mais profundo que é tu não estás a resolver o problema estás só a tirar rewards para cima estás a desvalorizar a tua moeda certo e há projetos que vocês forem ver eu não quero dizer nomes mas que é pá tem não sei quantos milhões de TVL mas que só tem um market cap do token para ir de 4 milhões ou de 5 milhões ou seja já prova que este modelo não é sustentável porque mais tarde ou mais cedo as rewards vão deixar de ter o segredo não era dar anchor é criar um novo token um stake anchor e dar um stake anchor não ririnho também mas a verdade e a gente brinca um bocado com isto é que a Lido deu incentivos e tem mais TVL que a Anca por isso eles se calhar até foi uma boa estratégia da nossa parte é pá sabes que no final do dia no final do dia isto é sempre uma pergunta pá que não é nada 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 disto que eu agora vou dizer obviamente é conclusivo é tudo uma questão de perspectiva mas eu diria que a diferença se calhar é na perspectiva se calhar da Lido eles pensam assim pá o nosso o nosso modelo de negócio é basicamente conseguirmos pá o máximo de bairros possíveis para conseguirmos vender o token o vosso modelo de negócio é tentar não não diluir o token para não estarem a ter clientes a usar o produto gratuitamente basicamente ou seja no fundo é esta diferença se conseguir explicar de uma forma simples basicamente deve haver obviamente outros pontos mas pronto mas é um bocadinho por aí pá está certo obviamente no caso deles é suposto que isso também acontecer não é já que eles estão a fazer isso é suposto que eles também terem essa e assim no flow mas como tu dizes vai ter de haver um outflow eventualmente dos utilizadores e a verdade é que imagina nós temos outros por exemplo nós também temos BNB liquid staking e como BNB é redeemable não está com desconto porque se estiver com desconto tens uma oportunidade de arbitragem se o BNB tiver below peg tu compras o BNB no mercado vais ter a Anker e dizes Anker dá-me os meus BNB de volta e tens arbitragem por isso tipo tu não precisas de incentivos nenhum para isto os market makers vão tratar vão tratar tudo e a verdade é que claramente tens neste momento market makers ou fazer market making a todos os outros liquid staking tokens e mais produtos e mais coisas que vocês façam lá outra cena que eu gostava se calhar antes de chegar aí não sei quanto tempo falas de coisas estamos à vontade antes de chegar aí eu gostava de falar de ineficiências de liquid staking porque o que acontece com liquid staking e que também a Lido e todos estes projetos tentam incentivar é que como é que tu crias liquidez para tu venderes o teu token com rewards com rewards exatamente e é aí que eu quero chegar porque nenhum deles está efetivamente a resolver o problema das ineficiências porque qual é o problema aqui se tu pegares um token que é tipo liquid staking token e deres pair numa LP por exemplo uma coisa concreta BNB ou Ethereum o que for se nós tivermos o liquid staking de Ethereum vamos dar o que é que nós queremos dar pair com Ethereum que é o que a gente quer trocar só que isto é um bocado irracional tu dares liquidez a esta pool porque os teus Ethereum os teus staking de Ethereum estão a gerar uma yield mas o teu Ethereum não certo por que razão é que tu has de dar-se lá a tua reward para dar-se profeciares daqui a dia mais ou menos por norma deixa-me tentar desmistificar espera espera antes de tudo se não vamos esquecer que esta merda é complexa pelo menos para esta hora do Deep a mim é complexo eu diria que podes ter um incentivo que é vamos supor que tu queres dar liquidez entre os dois pais tu disseste que é o o Ether normal e o L desculpa é Ether ou etc whatever liquid stake pronto tu podes ter uma grande razão para querer fazer isso sabes qual é? é eu quero dar LP porque eu quero que o mercado decida o meu preço average de alteração ou seja imagina o que é passado de uma para a outra e não quero arriscar eu quero que o mercado decida qual é que é a melhor moeda digamos assim eu posso querer dar LP para pelo menos de um certo momento do tempo eu estar com um bocadinho menos risco eventualmente há uma delas que vai ficar com impermanente loss nesta lógica isto obviamente não vai acontecer neste exemplo mas pronto vais ter sempre de dar aquele descontinho mas pode ser uma perspectiva de pá ok eu quero correr um bocadinho menos risco portanto tendo aqui o mercado vai decidir qual é que vai ter mais eu acabo por ter as duas um bocadinho das duas estás a ver ou então uma perspectiva oposta que é vamos supor vamos supor que nós estamos num pico de um bul não é e tu sabes que a partida vai haver uma queda grande eu posso querer dar LP porque eu gosto muito de uma moeda ok e quero adquirir o máximo dela portanto eu sei que como o preço dela vai cair relativamente a outra tipo eu vou ficar com um impermanente loss mas boa porque eu quero que isso aconteça percebes que eu quero ficar com essa moeda estava só a imaginar estas situações em impermanente loss não é preferível tu esperares que o mercado caia e comprares pá sabes que eu depende tu quando estás a fazer isto que eu estava a dar como exemplo depende imagina sim é quase um mais forçado ao preço que tu meteste a LP não repara o que acontece aqui neste cenário estamos a engendrar digamos assim que é um o token cai no 90% imagina pá depende se tu estivés numa LP o que vai acontecer é como se tu estivesses a fazer DCA ou seja pá tu vais ficar com tu vais ficar com o valor muito maior de um lado mas é à medida que o preço vai caindo estás a ver não é não é imediato ou seja esse valor é como se fosse várias entradas médias digamos assim enquanto se tu compras no bottom te esperares que aquilo caia e compras pá à partida ficas com muito mais ficas com mais quantidade de moeda não sei se muito mais mas ficas com mais quantidade de moeda porque estás a comprar ao melhor preço que é o bottom mas precisas comprar nesse momento do tempo pá e comprar no bottom é difícil identificar qual é que é o bottom portanto o que tem menos risco é tipo pôs numa púlida de liquidez não te preocupes aquilo vai caindo 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 quando vês que há um reversal tipo pá que o mercado está em bolo pá se calhar tiras a tua LP para ficares com com aquele com um dos lados da pool muito maior que era o que tu querias pá mas isso é só obviamente uma estratégia tipo mandada por para ter outros problemas desculpa Tiago continua a gente interrompe isso é um bom ponto eu estava a pensar estava a pensar só para o que lhe estavas a dizer e é um ponto interessante acaba por ser na mesma tipo Ethereum por isso não tens aí a partida grande neste caso não é como tu dás liquidez a stablecoins a partida este exemplo quando é estúpido porque não queres que o racismo seja sempre igual um para um portanto pá mas continua deixar de ser igual é mau gosto quando deixa de ser igual numa stablecoin é mau quando o racismo deixa de ser perde o pé a partida eu tenho o ST e o SDT e agora tenho só o ST agora tens muito o ST tenho muito o ST estou a pilar na área exato o que estava a dizer estava a falar dos liquid staking das fees e eu interrompo-te normalmente as trading fees não compensam primeiro a perda que tu tens de reward e depois a impermanente loss adicionaste a disso mais também porque acabas também por ter impermanente loss e por isso temos que criar mecanismos mais sustentáveis mais sustentáveis que nós podemos provender onde é que vais ter impermanente loss em que cenário quando a malta porque o LP token do Banker Liquid CQ token também tem um valor próprio e pode descer de preço ou subir de preço o LP quando tu dizes o LP não é o SP o liquid stake não certo obviamente sim certo mas isso não seria bom para ti ou seja imagina aliás pode ser bom ou mal depende do que é da tua perspectiva como investidor não é tipo se tu disseras pá olha que porreira agora tenho uma quantidade de Ethereum 2 com desconto com desconto ainda maior não é porque pá quem ficaste com impermanente loss não é pá isso é fixe depende não é mas se forem uma shitcoin com SDC pá concordo contigo se calhar não pá aí é impermanente loss mas quando são boas moedas moedas que tu gostas se calhar até é bom não é depende não sei não é um ponto vale como estou a dizer por cá às vezes já vi variações tipo de 5% ou 10% parecendo que não pá eu lembro-me eu cheguei a comprar tipo esse Ethereum com o discounted para aí 16% por exemplo que é tipo uma brutalidade e eu tipo estou no long term mas não quer vender pá para mim era boa confio na Anker eu compro e espero não me importa se o Vitalik só provar aquilo daqui a 2 anos I'm good mas é mas tipo eu acho que a diferença que eu vejo presente na Lido tens a parte positiva que é que podes sempre liquidar a tua posição e passar pé a tire exatamente com mais ou menos premium isso por acaso aconteceu comigo imagina se tu tiveres 16 premium e subir para 13% só de discounted já tens ali uma de margem 3% sim sim estás a dizer que agora está a 12 estava a 16 quando compraste portanto já seria 4% sim por acaso o que estás a dizer é interessante porque lá está o único sítio que eu acompanho que iria fazer staking aliás que eu sei que iria fazer staking é o Kraken eles basicamente têm lá o warning que é fazes staking e um dia quando isso tira ETH2 ficas com ETH certo não é não é Redimamo e assim torna-se um produto interessante já sou fã mas eu sabes que eu acho piada essa estratégia que é do género imagina quem está a fazer isso só tem uma perspetiva que é o Ethereum 2 vai existir já existe pronto mas Redimamilidade vai existir um merge vai existir um merge em que tu podes não é um merge vai existir um mecanismo em que tu podes converter tipo o que tu meteste lá basicamente trazer de volta eu concordo com essa perspetiva quem está a apostar naquilo se esse é o teu pensamento mais vale então já teres o que tem desconto porque não se essa já é a tua perspetiva é estúpido não estarmos nesse concordo nesse ponto eu concordo porque depois ainda recebe as rewards está com desconto mas continua a dar os 4% por ano certo e de facto a Lidl também não tenho a certeza disso mas acho que não sei se eles incentivam pulso também mas sei que há outros que incentivam e isto acaba por não resolver o problema não é? exato só na support ok e mais coisas e sem ser aliás mais produtos da Anker queres falar mais alguma coisa de coisas queria porque imagina depois que a gente há outros produtos engraçados porque o que é que a gente pensou como é que nós aumentamos o TVL porque o que acontece com a Anker tipo neste caso com o Liquid Stake se tu cobras uma FII acho que é tipo 10% das rewards que tu ganhas quando tens altos e a gente começou a pensar formas de como é que vamos aumentar o TVL disto nós temos um rapaz que é o Filipe vocês têm que trazer aquele tipo um DeFi God vocês vão adorar falar com o gajo da Anker e nós basicamente nós criámos um projeto quer dizer temos um projeto para cada chain mas eu vou falar hoje de um que se chama Sika que é o que nós estamos a fazer em Polygon mas que também depois vamos aceitar Ethereum quando Ethereum for Redeemable em que basicamente o que é que nós fizemos nós fizemos um fork do MakerDAO mas que é mais Capital Efficient novamente é sempre a história do Capital Efficient explica só o que é Capital Efficient para quem não está tão acostumado a existir tipo eficiência de capital neste caso em concreto por exemplo no caso do MakerDAO o MakerDAO tem não sei quantos milhões a usar como colateral para dar mint ou die mas este colateral está lá sem fazer nada e este colateral pode estar por exemplo staked não tipo em D-Gen yield farming mas a validade das ações que é tipo na verdade acaba por ser a risk-free rate de uma dada chain ao pelo menos devia ser tipo a yield básica de cada chain sim tens o slashing tens os riscos não é risk-free por isso é que tens não é risk-free mas é tipo a yield base de cada chain olha mas agora estás a falar em risk-free conheço aqui um projeto fantástico Luna se não conhecem é capaz de estou a brincar continua Norris então tipo é mais capital então o que a gente pensou então e se nós aceitássemos por exemplo Matic como colateral para podermos dar mint ou uma over collateralized stablecoin mas o Matic passa por liquid staking da Anker ou seja este Matic consegue estar a gerar uma receita de forma sustentável estamos a correr ou não estamos a validar transações e o que depois nós podemos fazer é converter este Matic novamente para uma stablecoin para a stable asset daquele protocolo e e usar esta yield para não só incentivar a single staking da stablecoin como incentivar a liquidity pool que seja necessário para incentivar a liquidez e isto é bem interessante porque basicamente criámos uma over collateralized stable asset que gera sustainable yield façam perguntas eu estou a pensar imagina num caso estou a pensar se não há algum risco sistémico não a moeda o stablecoin começa a ficar de pegue tens que andar a correr para ir buscar o Matic que está em staking para começar a vender para para voltar a ter o pegue imagina em termos de liquidações funciona tal e qual como o Maticardal porque na verdade o que estás a fazer é um empréstimo por isso se o seu colateral começar a descer é igual ao Maticardal 66% acho eu o do Maticardal nós também é 76% por isso tens isso e depois nós temos como nós acabamos por ter este mecanismo de gerar yield podemos ser um bocado tipo um banco central há algum risco que tu vejas na parte da geração de yield ou seja dentro desse processo todo tu vês alguma possibilidade alguma falha de alguma coisa que sei lá que possa descambar digamos assim possa começar a destruir o colateral alguma coisa que tu vejas nisso estou a perguntar porque eu não não soube nada acho que tipo o principal risco além dos DeFi Hacks e tudo mais acho que é como é que tu lidas com bank runs imagina que toda a gente agora quer tirar o Matic o Maticardal está a stake o Maticardal o Maticardal não é isso não é isso não é isso mas a gente tem uma solução para isto ok mas isto é o problema que toda a gente qualquer potencial stablecoin qualquer token pode ter e se toda a gente correr e ir buscar se toda a gente vender as casas têm amanhã por essas casas vai para zero basicamente sim sim eu tento estar a dizer mas aqui imagina tu estás basicamente os utilizadores tu usitam o Matic e por trás é que está a funcionar o Liquid Staking mas eles não veem isso e por isso quando eles querem dar redeem o Matic está a stake está a gerar uma yield para gerar uma yield desde o Matic Stake então pergunta eu não conheço o Matic tem período para fazer um stake ou fazer um stake e é instantâneo ok qual é o período não faço as perguntas difíceis vou ver mas acho que são dois ou três dois ou três dias uma coisa assim mas posso estar completamente errado nós temos várias chains e cada chain tem o seu eu conheço como estás a dizer cada uma tem o seu mas conheço chains que é três semanas três semanas já é um é um período é um período grande como é que farias nesse caso fazes o utilizador esperar as três semanas para fazer no stake ou a empresa corre o risco não então o que é que nós vamos fazer basicamente o que nós vamos fazer vamos funcionar um bocadinho como funciona um banco comercial normal quando nós depositamos lá o nosso dinheiro o dinheiro acaba por estar uma parte investido e outra parte está tipo em caixa para fazer para fazer fácil então o que a gente vai fazer é vamos ter 80% do Matic vai estar staked 20% vai estar landed na AVE para termos mais daquidez e o que é que isto significa significa que nós temos ali sempre 20% que funciona como buffer para a malta que quiser retirar o capital mas novamente numa situação extrema em que mais do que 20% se tira tirar o capital e depois claro que isto dá rebalance para manter sempre este rácio mas se mais do que 20% tiver a capital nós em último caso o que nós vamos dar é o staked Matic e depois os utilizadores podem ir ter porque na verdade eles podem dar no staked animators ou seja se eles vierem depois eles pegam no staked no liquid staked Matic vêm ter a Anchor tem que esperar um período é chato tem que esperar esse período de unbounding e vêm ter connosco mas dizem olha damos os meus ah calma e não é só isto eles também podem vender no mercado é isso que eu ia dizer em casos extremos se eles quiserem mesmo liquidar podem ir ao mercado e vender mas aqui diz-me se isto é estúpido o que eu estou a pensar mas não 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 por favor destrói isto não não nem é destruir é pá aqui parece nem é problema mas a questão de uma grande parte das stable coins acaba por ter ter a ver indiretamente com não existir uma maturidade para o colateral o que eu quero dizer com uma maturidade imagina suponho que suponho esta situação suponho que tu vais meter colateral para receber pá uma stable coin ok uma qualquer não interessa qual é o sistema pronto tu tens sempre de dar over collateral mas tu tens aqui uma questão é que tu nunca tens um período de maturidade tu podes daqui a uma semana querer redimir e se não fosse assim se tu tivesse imagina como é que se funciona no sentido se tivesse um período que tu dissesse pá isto vai ficar aqui um ano ok vai ficar aqui cinco anos e isso obviamente que influenciar a quantidade de moeda que tu podias tirar mas também fazer com que ok podes ter um período em que há menos estabilidade porque pá houve muita mal está a fazer redim de alguma coisa ou whatever houve um período que realmente houve um dipeg mas por causa desta mecânica de pá obrigatoriamente há ali um colateral que não está maduro portanto não é possível fazer redim pá a partir de se tu conseguis manter ali o nível dos 66% ou o valor que seja mais esta questão de aquilo que está preso durante seis anos estás a ver não faria com que esse dipeg voltasse outra vez a ficar pego basicamente porque é um período até bastante longo isso é uma pergunta interessante não tinha passado isso mas isso imagina isto é uma forma diferente de explicar aquela ideia que eu tive de fazer uma stablecoin com base nas t-shares do X porque é exatamente isto é um período de maturidade só ou seja pode-se aplicá-lo a qualquer outro tipo de moedas que tem esta maturação mas se calhar é estúpido não sei mas parece muito resolvente eu acho que não eu acho que imagina o tipo de incentivos que tu tens de dar para as pessoas terem os seus tokens presos durante um ano tem que ser diferente pá eu acho que tem que ser muito maior não achas? não acho é que imagina o rácio de colateralização obviamente vai ser muito diferente de um gajo que mete um ano do que um gajo que mete 5 ou de um gajo que mete 10 um gajo que mete 10 se calhar pá pá está igual para igual está 100% ou se calhar 61% 105 um valor muito baixo agora um gajo que está a um ano se calhar é é os 66% ou whatever que seja mas podias ser nem mesmo a liquidade? pá e repara como queres liquidade? é uma boa esse é que é o meu ponto é que a tua posição como a tua posição não está madura tu podes ser liquidade mais ou menos tu podes dar mais tens que ir comprar mais e pôr mais mais ou menos repara tu vais a sofrer um DPEG se tu vendes naquele momento vais perder esse 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 discount digamos assim vais estar com um discount vais vender com um discount mas o teu colateral essencialmente não é liquidado não é? percebes o meu ponto ou seja porque a minha parte não está presa a parte que pode ser vendida é muito pequena o DPEG vai acontecer provavelmente com mais volatilidade por causa disto agora porque o colateral não pode ser vendido está literalmente preso num sentido qualquer epá faqueitado e pego mas depois eventualmente é que lá de voltar porque há colateral o colateral não foi vendido não é? foi o problema a menos o colateral deixa de valer dinheiro está bem pá mas isso aí é certo isso aí pode acontecer ouvir mas eu estou a assumir que a moeda que é dada colateral tipo é térreo uma moeda qualquer normal estás a ver porque tu podes utilizar um contrato que prende aquela merda durante X tempo e pronto acabou a conversa não é? a vantagem do X é que tu fazes isto e que ele dava tilde imagina o próprio conceito do X é uma T-Share que é isto que é prendes a moeda num sítio durante X tempo gera-te mais X portanto o valor que tu estás a pôr originalmente já vai representar daqui a X tempo mais valor que estás a meter pá tinhas isto resolvido de outras formas pá que ainda é mais giro mas pronto mas isto aplica-se a uma moeda que não tem esta mecânica pá não sei eu estava a pensar tipo realmente pá gostava de ver apá eu adorava que a aldeia fazia-se uma merda destas tipo olha agora o vosso colateral não pode tirar foto aí durante 5 anos não quer saber pá não te care tipo pode ser uma ideia brutal brutal é verdade tipo eu não sei e acho que se pá tentem tentem ver o que é que isso funciona ou não eu acho que pá eu acho que a quantidade de incentivos tu tens de dar claro pá não é só incentivos é tipo tu também tens de confiar que o protocolo funciona tenta-se uma data de risco tens de confiar que não vai haver um hack pool tens de confiar que não vai haver um exploit acho que a quantidade de incentivos tens de dar à malta para dar logo que essa quantidade de tokens acho que tem de ser eu nem pensava nestas questões que são obviamente muito mais pertinentes até porque pá que realmente não mas céu eu estava a pensar de uma maneira conceptual se muito que funcionava o gajo que fazia se aquela merda funcionava era top mas eu estou a tentar caburar essa merda porque eu acho que deve haver uma falha neste sistema de certeza eu ainda não sei qual é mas acho difícil não ver uma falha porque normalmente tem de haver acho estranho não insisti que em qualquer coisa que fosse destruir isto mas pronto é uma cena só conceptual basicamente o que aconteceria se um gajo não pudesse vender o colateral que tem não pudesse trocar mas a cena é que podias ser liquidado na mesma porque tu tinhas na mesma que manter ou então mas lá está mas também podias ter um incentivo ao contrário que era o incentivo aí é tão quase a ser liquidado então tenho que comprar mais X para depositar para manter tipo o meu para manter o meu collateral ratio tipo ali com on point é pá certo certo eu acho que tu podes eu acho que o período de liquidação podia funcionar de forma bastante diferente porque tu podias ter um range imagina não era automático podia não ser automático que chegavas àquele range e eras liquidado porque tipo porque lá está como aquilo está preso não é tu se calhar tens um time frame que é possível tu estás abaixo do teu colateral que foi inicialmente posto porque pá como sabes que aquilo está a gerar mais no futuro percebes esta cena pá é uma coisa a cena é que depois a stablecoin na verdade é que tem paridade ao dólar por isso tipo os ativos na mesma tens de estar sempre a pôr certo obviamente não não obviamente acho que é a única cena ou então tem um DPEG gigante basicamente tens sempre muita volatilidade eu vou pensar nisso não estou a gozar eu vou pensar nisso eu acho que eu estava destruindo esta ideia como já me irrita há um protocolo como é que se chama Trunches que eles fazem tipo eu acho que isso pode ser resolvido como um produto estruturado mas não quero estar agora a dizer barbaridades tem que pensar nisso para a semana temos que ir novamente o Tiago com o Filipe para nos contar o que é que eles vão fazer na Ancora de novo exato porque eles têm a Trunches eles criaram basicamente um mecanismo em que tem tipo uns non-liquidation loans porque eles conseguem criar tipo num sistema fechado eles conseguem criar um stable asset e leverage tipo exposure com assets mas eu posso mandar para tu ver e depois vejo se isso se inspirou ok mas eu mais uma vez interrompito completamente estavas a falar não, não, não por mim eu esqueci porque eu estou a falar por isso também não era importante estavas a falar da stablecoin como é que se chama da Sika Sika.money exatamente o que eu estava a falar ah, estava a falar no caso de uma bank run certo? é no fim do dia imagina se tu tiveres uma bank run em que a malta tenta tirar imenso tenta tirar tipo e draw os matic todos a verdade é que em última instância o que tu podes dar é a liquid stake matic que em primeiro lugar tens duas coisas que podes fazer com isto ou vendes no mercado se quiseres tipo ter liquidez imediata e pá normalmente tens oportunidades de arbitragem se tiveres below peg por isso tipo sair de peg pá claro que num evento extremo onde tentam liquidar 20 milhões provavelmente vai levar de peg de forma momentânea mas depois pá marketing se faz em arbitragem ou tu vais ter a anchor e dizes ok anchor damos os meus tokens de volta se calhar esperas 7 dias ou 3 dias ou o que mas depois acabas por ter o teu matic de volta e foi a solução que nós arranjámos para poder combater o facto de matic estar stake e diz-me uma coisa tu imagina tu não te preocupa de alguma forma tipo o mercado de cripto ainda ser tão volátil pá haver alterações de 90% pá de quedas de 80 de 90% pá que basicamente vai fazer com que o colateral tenha lá está tem essas perdas eventualmente cíclicas basicamente ou seja até isto estabilizar muito vão ver a partir destas flutuações ou seja tu pensas vocês já se preparam mentalmente já estão preparados para essas eventualidades o que é que tu achas? eu acho que acho pouco provável que aconteça porque nós já estamos a fazer isto basicamente com major layer ones claro que não é impossível não vale a pena dizer aqui que nunca vai acontecer mas é pá no final do dia tens tens liquidation mechanisms que são que acontecem muito antes de haver um drop de 90% por isso à partida eu acho que isso vai ser fair enough e a verdade é que este sistema de liquidações foi implementado pelo DAI e o DAI já há não sei quanto tempo não sei quantos ciclos de mercado ele está lá a funcionar porque pá tu és over collateralized tipo não és algoritmo tu és over collateralized tipo pá neste momento eu sei que há outro protocolo em BNB que nós também temos mas o que não quer dizer o nome que nós temos por exemplo três vezes mais colateral do que stable assets por exemplo e isto não foi imposto por nós é o próprio mercado que está a fazer isso e pá acho um bocado complicado tu teres um DPEG da stablecoin quando tens três vezes mais acerto e é de forma tipo voluntária que que os participantes do protocolo que estão não querem ser liquidados claro que não querem ser liquidados faz sentido e depois como tu só fazes isto com o tipo major layer ones tipo Matic Ethereum BNB Avalanche tipo também o risco de Ethereum de ser 90% pá é superior a zero claro não é zero mas é muito inferior do que do que do que outros tokens pá ó mal mas nós neste episódio conseguimos falar já viste conseguimos começar um bocadinho de Bitcoin até falaste de Monero estás a ver falamos de Atomic Swaps estou adorando Atomic Swaps dos seus sistemas preferidos falamos disso também e estamos na Sheetcoin ali total Rickless pá está a ser incrível desculpa lá está a ser absolutamente completo não se esqueça um Tartac mescla uma mescla pá o que é que tu achas disto tudo Rickless pá eu também quero já não te vi usar bastante tempo e estou curioso tiveste aí a absorver tiveste aí a absorver tudo o que é DeFi por enquanto deixa-me um pouco de lado não estou não estou muito dentro do que é que se está a passar e então tudo o que é yields e tokens para dar rendimento de outros tokens não estou lá pronto ainda não estás lá ainda não ainda não mas isso toda a gente há de ir lá parar basicamente eventualmente eventualmente há de haver aí algum incentivo algum token que não vais resistir basicamente acaba por sempre ser assim algum mimicoin se calhar e tu vai ser bastante exato tu achar interessante a questão do stake Ethereum como é que se chama o AIT AIT tens duas forções tens o AIT C e o AIT B basicamente as diferenças é o B quando tu compras automaticamente as rewards são enviadas para a tua wallet ok em Ethereum não em 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 no token e depois tu podes dar compound ou com o C em que basicamente tu depositas e não é e não recebes na tua wallet mas quando for possível tu dás redeem imagina tu depositas um no futuro quando puderes dar redeem vais dar redeem a 1.08 Ethereum ou seja as rewards vão acumulando não não ficas automaticamente com as rewards no outro deduzo-se que além que ficas automaticamente que as rewards valem menos tem um prémio um prémio maior acho que sim acho que é o caso faz-me sentido mas pronto pá e fora da Ancora há coisas que nos queiras falar tipo coisas que tu gostes meu título pessoal não o Tiago Pratas o gajo da Ancora mas agora o Tiago Pratas o Dijeno pá que gosta de se meter em cenas novas qual é que tu gostas além do que fazes na Ancora obviamente outros tipos de projetos quantas coisas é que tu gostas de fazer em cripto queres que eu diga projeto ser concreto pode estar aqui diz que é para eu apontar eu vou comprar tudo é um token de cada compro uma moedinha de cada coisa mas olha moedinha a moedinha atenção eu tenho tido grande exposure a muitos projetos porque como eu sou vendei na Ancora e Ancora é crosschain nós acabamos de ter interação com muitos projetos por isso coisas mentiras às vezes para não sei se já ouviram falar das Womb Wars mas explica basicamente basicamente tu tens esta uma exchange em BNB que é focada em é tipo um pelo que eu percebi é um fork de Platypus mas BNB ou seja é mais eficiente quando estás a falar de tipo swaps entre stable assets e basicamente eu tenho aqueles modelos todos tipo VToken para dar incentives e blá 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 e tu neste momento tens tipo uma Womb Wars going on claro que é um projeto muito mais pequenino por isso não tem nada a ver com as curve wars ainda não é milhões mas eles estão a lançar isso agora e eu tenho acompanhado as chances que eu tenho tenho acompanhado mais perto dessa malta depois é mais tipo projetos random que vão aparecer para partilhar contigo por exemplo Azumi que basicamente eles incentivam criar um mecanismo para incentivar tipo determinados price range na Unisop V3 por isso basicamente tu consegues incentivar que pronto com a malta da liquidez àquele determinado range e dar incentivos para a malta fazer isso e apá passavam a falar se eu puder acho que por 5 capas de incentivos tu tinhas tipo um milhão de liquidez num price range tipo é insano tem-se umas cenas giras também não sei se vocês já viram com um bribing porque basicamente agora com bribing por exemplo na elipsis se vocês derem isto pode ser interessante se vocês estiverem a lançar projetos se vocês usarem o dot dot para dar bribing se vocês derem por exemplo um capa de bribing vocês conseguem ter por exemplo 3 capas de rewards para a vossa LP vais-te a te explicar explica isso o que é que é isso de bribing a quem o que é que estás a subornar o que é que estás a subornar exatamente ok basicamente como é que no caso de elipsis como aquilo funciona é tipo não sei se sabem como é que funciona claro que sabem o VE model em que basicamente tu tens os teus tokens e tu podes dar logo aos teus tokens para ter os VE tokens e depois basicamente com os VE tokens tu podes votar nas pools que tu queres que as rewards sejam recebidas é um ponzi mais fancy basicamente é um ponzi vamos fechar clases desde o início não não vamos fechar clases desde o início isto é um ponzi mas a verdade é que tu consegues criar incentivos interessantes para e não é só isso depois que eu não aumento com as FIs te recompram também recompram o token portanto depois é exchange de volta é como tivessem uma API basicamente uma taxa de jogo digamos pequenina sim sim pá acho que tu tens mais rewards do que buybacks e a verdade é que a maior parte destes tokens tipo quanto mais o tempo passa eles mais perdem valor porque tu estás só simplesmente a diluir toda a gente mas mas no entanto o que tu podes fazer é tu podes ter os VE tokens e com os VE tokens tu podes votar na redistribuição de neste caso na Elipsis é IPX tokens e o que tu podes fazer no 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 dot dot neste caso no dot dot finance é tipo dar-se um bribe ok primeiro explicar-se o que é dot dot finance basicamente é tipo uma flying wheel que está construída no topo de Elipsis em que eles tentam recolher através de incentivos que a malta deposite os IPX tokens ou seja os tokens da Elipsis com eles para eles poderem transformar em VE tokens para terem voting power certo então tu podes subornar a malta da Elipsis para eles pegarem nos VE tokens que eles têm e votar nas tuas pools ok estás a comprar votos basicamente estás a comprar votos só que o que acontece é que neste momento tu tens se calhar se deres um bribing ou seja deres bribe aos users da dot dot para eles isso é legal são descentralizados pode descomputar a gente está certo é aberto são mercados abertos a corrupção é público a verdade é essa é que é mais transparente porque tu sabes quem é que está a incentivar no caso da Anker se eu estiver a dar bribe para darem rewards à Apple da Anker quem é que vai ser o artista que vai estar a fazer isto é Anker o que é que é o mesmo necessário disto pois é verdade acaba por ser corrupção descentralizada mas mais transparente pode comprar votos diretamente on-chain pá pronto é interessante comprar votos on-chain já sabem que é possível pessoal é nova tecnologia e já agora qual é que é a vossa opinião daquela optação numa DAO que existiu a semana passada da Mango apá acompanhei o exploit não sei em concreto qual foi a proposta eu acho que me recordo corrijo mal mas se não estou errado mas a proposal era a distribuição do EEC basicamente ou seja o que era devolvido e que o EEC ficava mas quem tinha os toques para votar era o EEC basicamente não preciso fazer breve a ninguém pá eu adoro o gajo queria a proposal e vota está certo pá foi aprovado basicamente pá para os nossos clientes 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 e ouvintes que ganham esta lasca de beber uns copos connosco a semana passada houve um EEC na Mango Exchange é assim que se chama não é? é assim é que roubaram foi mais um EEC 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 mas chama um EEC é um EEC basicamente correram o código da forma que que estava programado e conseguiram tirar fundos que as pessoas pensavam que não eram retiráveis já não sei quantos milhões é que foram mas ainda foi uns milhões valentes e basicamente e basicamente algo assim quanto? 300? eu tinha de ir que foi um valor ridículo foi um valor grande sim eu tinha de ir que era assim a pessoa que executou o código de forma não maliciosa simplesmente correu as regras depois fez um uma proposal numa DAO para para devolver os fundos e e ter algum lucro com isso visto que encontrou um exploit o engraçado é que visto que ele tinha muitos fundos que tirou com o exploit ele votou na sua própria proposal para para aprovar está certo e segundo as leis do blockchain estava tudo bem claro se bem que essas proposals depois têm que serem forçadas por alguém não é? tem que haver alguém que depois pega na votação e diz ok é assim que se faz tem que haver um concesso social depois mas para que é que é a DAO? para nada um gajo mete assim as mãozinhas o que é? mas é giro mas é giro e podes votar com tokens dáu certes botões clicas isso é pai isso é boa da giro não sei porque é que o pessoal não adora isto é fixo clicas em botões parecem cenas e pá DAO já é sempre brutal há sempre há sempre histórias engraçadas pai tem normalmente tipo pai por acaso ia dizer tem tendência a falhar mas há muitas que funcionam bem tipo a Uniswap por exemplo funciona bem entrar mas vocês entendem que pá o voting power não está distribuído por todas as está muito concentrado mas isso é uma coisa boa nesse caso eu acho é pá pois tens uma elite a tomar decisões com incentivo é quem tem o interesse sim exatamente com o interesse em que o projeto prospera o problema é sempre o mesmo é quando essa elite se torna de alguma forma pá começa a ir contra a comunidade por ter o pelos seus interesses se sobreporem ao que a comunidade precisa ou quer pá certo sim mas nestes casos como por exemplo o token que é o token pá não pode não ser assim porque tens o V token para votar mas pronto mas o token a partir de é um token de voto é a representação daquele token é um token de voto e tem um volume monetário portanto pá se a parte mais interessada que a elite digamos assim não quiser ao começar a fazer merdas contra a comunidade pá também vai haver repercussões no preço percebes daquilo que eles usam para votar portanto também tens aí um pá não sei sim pode haver um equilíbrio mas ainda é muito cedo ainda é muito cedo para percebermos nem pensar mal mas não dá o seu futuro acho que é vamos ver vamos fazer um já existe uma DAW portuguesa existe tem várias certezas exatamente só conheço uma DAW das DAWs é que era não uma DAW das DAWs das DAWs isso é que era isso é que era não sei se vocês não pertencem a essa opinião mas eu vejo cada vez mais um mercado hiper centralizado à volta de certos núcleos tipo a Binance toma conta de montes de projetos e manda em vários projetos tens o Sam de FTX também a controlar uma data de projetos e novidades e eu sinto um bocado e novidades não não mas não é isso o que eu sinto é que imagina tal como se calhar a internet quando começou também era este pá tem-se estes valores tipo de liberdade de partida de informação de conhecimentos tipo até de forma centralizada e livre acabou por ser tomada por meio dúzia de colomerados tecnológicos centraliza centralizada e não acham que a cripto nesse aspecto também está a ficar um bocado pá tens meia dúzia de gás de VCs que controlam o mercado tens meia dúzia de exchanges que controlam o mercado e não só isso desenvolvem projetos tipo por detrás que tu nem sabes que são eles que estão a desenvolver certo ou que compram ou que compram rip descentralização não é mas pá nesse aspecto pá monero monero pá e agora quero falar em projetos centralizados queres falar da aptos ainda for brocas eu não sei se é centralizado simplesmente tinha aqui o tico é deste Pedro é um bocadinho é um bocadinho é repare é um bocadinho cai cai cabe perfeitamente na descrição do que o Tiago estava a dizer diria aptos 100% pá DVCs pá vai fazer vai ser um bloco de treino é um bocado a mesma coisa portanto pá eu achei piada porque tipo se eu fico um mimo aquele indiano tinha o cabelo curto todo empresário e depois o gajo quando foi passeou da aptos o gajo com cabelo grande é grande literalmente é um bocado isso se aquilo é bom se aquilo é mau é o que é vamos ver quantas vezes é que para em relação à salana exato é um bocado por aí mas o standard nesse aspecto já está tão baixo que dentro o standard é tipo pá parar era impensável estás a ver agora é tipo ah só parou x vezes pá ridículo come on guys come on a salana o twitter oficial há umas semanas publicou fez um twitter dizer que estamos já uma semana sem parar yay não acredito pá os standards do bear market são muito baixos epá mas já agora falar em parar o bitcoin não parou quer dizer não sei teve 85 minutos sem bloco teve quando é que aconteceu isso? esta semana muita vez esta semana foi a última ok não é uma paragem mas vai encravou um bocadinho encravou um bocadinho encravou um bocadinho para o pessoal de contactar ou ninguém de contacto ficas assim epá não sei o que é que eu devo a partilhar honestamente eu não uso muito redes sociais e o twitter que eu tenho é na boa 9-1 24 epá eu tenho twitter mas honestamente não se aproveita nada é longpratos é longpratos é não é é longpratos fica na descrição sigam o Tiago Pratos não se aproveita nada porque o CryptoCafé ainda não voltou portanto sigam o Tiago é o Tiago que vai começar a fazer os nossos tweets manais visto que não há CryptoCafé que eu tenho no twitter ainda fala lá do coiso é verdade não pode esquecer pode falar de uma cena é verdade pode falar de uma cena basicamente eu criei um bot e esse aí eu quero partilhar esse é giro basicamente eu criei um bot no twitter que se chama 125 em bitcoin e esse vão lá seguir acho que é fixe 125 em bitcoin em que basicamente dá track ou inflation check português não sei se já ouviram falar daquele tipo 125 que eu vou receber acho eu se metesse em bitcoin se metesse em bitcoin qual era o lucro que tinhas ao longo do prazo e isto aconteceu com o stimulus check nos Estados Unidos que pá agora já está tipo aquilo foi em 1200 dólares acho que agora já está tipo 6000 ou uma coisa assim por isso pá todos os dias publica basicamente o update de se tivesse investido 125 em não gosto vou seguir precisamos ver daqui a 10 anos já vale mil paus já vale mil paus vai ser good mean é verdade eles também estão deram 125 eu 125 euros em bear market portanto daqui a um ano vai ser giro espero eu esperamos todos nós ou então estamos todos desta ponte com uma caneca mais um ano de bear market digo não era assim tão tão mal era fixo era porrairinho não importava o Tiago o Tiago vai na cabeça a dizer não não eu estou a dizer sim eu aguentava eu acho que era não importa podem mandar vir manda vir como nas nossas gravações o preço cai sempre caros ouvintes aproveitem para comprar Tiago mais uma vez obrigadão este episódio fica por aqui não se esqueçam de nos seguir nas cenas do costume criptocafé.pt youtuber twitter não há agora library e telegram voltamos a falar para a semaninha tchau 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 e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafé.pt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana tchau 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 tchau